Música CD volume 1 do Sonzão JR, o príncipe das aparelhagens DJ Edielson Batidão, é saudade que a galera quer, vai DJ Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar, tomar a tua mão, levar pra aquele bar Pedir muita cerveja, pra gente esfriar Chuva, quando está chovendo, também vou te encontrar, tomar a tua mão, pra um canto te levar Te dar milhões de beijos, pra gente esquentar Quando é outono, eu tenho mais amor Na primavera, te dou amor e flor Saiba, meu bem, que eu te amo, nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações, e todos transbordando de amor Sol, se o dia é de sol, eu vou te encontrar, tomar a tua mão, levar pra aquele bar Pedir muita cerveja, pra gente esfriar Chuva, e quando está chovendo, também vou te encontrar, tomar a tua mão, pra um canto te levar Te dar milhões de beijos, pra gente esquentar Quando é outono, eu tenho mais amor Quando é outono, eu tenho mais amor Ah, bicho, comigo não tem esse papo de inverno, verão, outono, primavera Eu te amo com toda a força do meu coração, em todos os momentos Pode estar o maior terremoto do mundo, que eu estou do teu lado De quando está fazendo sol, é claro que a gente está curtindo uma tremenda praia em Recife Vamos te levar, vamos te levar, vamos te levar Outra vez, você disse que precisa partir, mas eu não entendo O que mais me deixa, oh verdade, escuta-me, nesse instante Te peço, com você tão distante Não há felicidade, mas eu acredito Que você vai voltar, oh verdade Escuta-me, te amo, volte pra mim Outra vez, você disse, que precisa partir Mas eu não entendo, mas eu não entendo O que mais me deixa, oh verdade, escuta-me, nesse instante Te peço, com você tão distante Não há felicidade, mas eu acredito Que você vai voltar, oh verdade, escuta-me, te amo Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Vem me ensinar como se amar CD volume 1 do Sonzão JR Me faz feliz em minha cama Diz pra mim Diz pra mim que eu te deixo louca Que desejo, meu amor Quero você num longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louca Que desejo, meu amor Quero você num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Amor 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 Sinto-me presente Sinto-me presente Em sua mente Sombra que se faz Além do dia Música Música Pois me queima Tentemente Um sentimento aceso Meu amor Quero você num longo beijo Música Pois me queima Tentemente Um sentimento aceso Amor Amor Quero você num longo beijo Música Onde está aquela que um dia Tanto me apaixonou Eu sou uma estrela no infinito Procurando eu vou Onde está aquela que um dia Tanto me apaixonou Eu sou uma estrela no infinito Procurando eu vou Tantos caminhos já andei E a esperança do meu lado De outras pessoas já gostei Eu sou um eterno apaixonado Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar Tantos caminhos já andei E a esperança do meu lado De outras pessoas já gostei Eu sou um eterno apaixonado Novagem da Chacinha Avenida Josefina da Soledade, 78 Alvorada WhatsApp 9-91-19-9251 Esqueça O REC John E mais o que elas são dos planos E mais o que elas são padrightos E mais o que muitas pessoas dizem Você não pode pensar Você não surge Não pode pensar Isso não precisa Se chega Cato Cato Esqueça, ele não te ama Esqueça, ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Eu posso te dar amor sem fim WTEC, soluções e serviços DJ Gerson Rabelo O príncipe das aparelhagens chegou Agora lançando seu CD volume 1 Uma cigana leu A minha mão e disse Que viu no meu futuro Amores fracassados Muitos momentos tristes Desilusões terei Até um dia encontrar a mulher que eu sonhei Mas ela ainda disse Que havia uma pessoa Que mudaria a minha vida Hoje eu senti cigana Que o teu amor me chama Eu serei teu, minha querida Vem, vem ser a minha cigana Vem, lê essa mão que te ama Que ama Vem, vem ser a minha cigana Vem, lê essa mão que te ama Uma cigana leu A minha mão e disse Que viu no meu futuro Amores fracassados Amores fracassados Muitos momentos tristes Desilusões terei Até um dia encontrar a mulher que eu sonhei Mas ela disse ainda Que havia uma pessoa Que mudaria a minha vida Hoje eu senti cigana Que o teu amor me chama Eu serei teu, minha querida Vem, vem ser a minha cigana Quando eu partir Não quero ver você chorar O nosso amor Que é tão grande Nada vai mudar Levo você no meu pensamento E o desejo de logo voltar Como lembrança me dê um sorriso Pra me acompanhar Guarde em seu peito Os nossos momentos de felicidade O amor é forte Vê se barreira e supera a saudade Nem vejo a hora de estar novamente De regressa aos braços seus Voltarei para sempre Já mandirei adeus Quando eu partir Não quero ver você chorar O nosso amor O nosso amor Que é tão grande Nada vai mudar Levo você no meu pensamento E o desejo de logo voltar Como lembrança me dê um sorriso Pra me acompanhar Guarde em seu peito Os nossos momentos de felicidade O amor é forte Vê se barreira e supera a saudade Nem vejo a hora de estar novamente De regressa aos braços seus Automecânica JR A número um de curu CD volume um do Sonzão JR O príncipe das aparelhas As X Produções Junto com o Sonzão JR Foi assim Que descobri o amor Você partiu E eu fiquei Na sua ausência Eu chorei Sentindo no meu peito A dor da solidão Eu sofri Sem ter os teus carinhos Por isso vim pedir perdão Fazer feliz meu coração Que não consegue mais Viver sem você Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brincar contigo Nunca mais Ficar sem você Nunca mais Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brincar contigo Nunca mais Ficar sem você Nunca mais Nunca mais Nunca mais Foi assim Que descobri o amor Você partiu E eu fiquei Na sua ausência Eu chorei Sentindo no meu peito A dor da solidão Eu sofri Sem ter os teus carinhos Por isso vim pedir perdão Fazer feliz meu coração Que não consegue mais Viver sem você Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brincar contigo Nunca mais Ficar sem você Nunca mais Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brincar contigo Nunca mais Ficar sem você Nunca mais 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 Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brincar contigo Nunca mais Ficar sem você Nunca mais Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brincar contigo DJ Galencar Da Guiana Francesa Smart Center Celulares e acessórios Vai ser tão bom Te encontrar Outra vez Meu coração Já sorri Novamente Um novo sol Vai brilhar Pra nós dois Céu só De estrelas E um luar Depois Abraça-me amor Abraça-me Abraça-me Não sei mais Viver sem você E desse amor Que o tempo Não passa Pra nós dois Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me Não sei mais Viver sem você Me deixou do que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me a mão Nem a distância me fez desistir Sonho contigo até sem dormir Vejo seus olhos olhando nos meus Fica ao meu lado e jamais me diga adeus Abraça-me amor, abraça-me Não sei mais viver sem você WTEC, serviços elétricos, sistemas de câmeras, alarme de incêndio, motor para portão, fechaduras, biométricas, rede lógica, roteadores, cerca elétrica e ouriço WhatsApp nove, oitenta e quatro quinze noventa e cinco oitenta e seis Instagram, arroba WTEC noventa e seis É bom, benzinho, eu senti teu calor Que bom, saber, que eu posso contar com você É bom, benzinho, eu senti teu calor Que bom, saber, que eu posso contar com você Desde quando te conheci A vida segue a me sorrir Por isso é que eu canto assim Você, benzinho, é o amor ideal E nosso amor Nunca vai ter um final Você, benzinho É o amor ideal E nosso amor Nunca vai ter um final Desde quando te conheci A vida segue a me sorrir Por isso é que eu canto assim Desde quando te conheci A vida segue a me sorrir Por isso é que eu canto assim É bom, benzinho DJ Alencar e família GBM da Guiana Francesa Em parceria com Solzão JR Oficina Automotiva MEC ED Localizada na BR cento e cinquenta e seis Em Noia Foque Em frente à Rádio Fronteira FM Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Os lábios seus Por favor não chore Se não quer me ver Se não quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é O que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor O meu amor Não vá outro Entregar Por favor não chore Se não quer me ver Chora também Pois é muito Triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é O que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Não vá outro Entregar Sinto o corpo Todo arrepiar É só ver você Chegar Nos lugares Onde eu ando A emoção Que eu sinto É muito grande Você vem Não sei de onde Seu olhar Me invade Me invade És o lago azul Do meu deserto Toda vez Que chego perto Sua miragem Se vai Eu quero saber O seu nome Menina Por que você Brinca com meu coração Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Ei filho Já se inscreveu Youtube.com Barra DJ Edelson Batidão Lavagem da Chefinha Avenida Josefina da Soledade 78 Alvorada Lavagem para todos os tipos de veículos Desmontagem em geral Eu andei demais Eu andei demais A procurar O que vi no seu olhar Esse olhar Tão diferente Diz que guarda o verdadeiro amor Que me fez um sonhador Como estou agora Eu quero saber O seu nome Menina Por que você Brinca com meu coração Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Eu quero saber O seu nome Menina Por que você Brinca com meu coração Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Quando a noite cai No seu quarto A luz acende E você se surpreende Com o corpo de mulher Que mulher Nesta hora Você Vê que já não é menina No espelho Se fascina E começa a pensar Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo Diferendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será Quem será Quem será Que vai dizer Eu te amo Te quero Te adoro Vivo o meu pene Eu te amo Te quero Te adoro Vivo o meu pene Vivo o meu pene O homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo Diferendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será Quem será Quem será Que vai dizer Eu te amo Te quero Te adoro Vivo o meu pene Eu te amo Te quero Te adoro Vivo o meu pene Eu te amo Te quero Te adoro Vivo o meu pene Eu te amo Te quero Te adoro Vivo o meu pene Música